O senhor falou de síndrome de Down, mas a gente ouve muito falar de diabetes gestacional, de hipertensão. Isso, tem dados mesmo? A mulher de 40 anos, ela tem mais chances de ter isso e tem a ver com a idade, porque ela já tá mais velha, tem hábitos, os hábitos errados que ela já tem, ela já leva por mais tempo. Então, qual que é a relação pra gente entender esse risco? Tá, então vamos lá, vamos por partes. A primeira parte de todas é que eu vou pedir pra você não me chamar de doutor, porque eu não tenho doutorado, então pode me chamar de Braulio, que fica tudo certo, tá? E muito menos de senhor, porque senão eu vou me achar idoso também, e eu não sou idoso, tá? Eu tô acima de 40 e não sou idoso. Espero chegar um dia a ser idoso, mas no momento ainda não sou. E aí, esse ponto, ele pega muito porque, assim, há uma confusão de algumas questões, né? Porque o que que acontece? A mulher, quando ela nasce, né? A menina, quando nasce, ela já nasce com os seus ovários, certo? Então, esses óvulos, eles não vão surgir durante a vida dela, eles já nascem com a bebezinha mulher, tá? Ou seja, quando a mulher tem 40 anos de idade, os óvulos dela também têm 40 anos de idade. É diferente do espermatozoide masculino, que ele é produzido diariamente, então ele tá novinho, né? Apesar de que já tem trabalhos mostrando que a idade paterna também influencia um pouco, tá? Mas, pelo menos na questão da produção, né? O óvulo tá lá há muito tempo. Então, esse talvez seja um fator que mostra a única diferença que tem numa gravidez acima de 40 anos comparada a uma gravidez abaixo de 40 anos. E aí, a gente vai ver, então, a idade do óvulo, portanto, ele é um óvulo... Vamos imaginar que a gente tem sementes pra plantar uma planta. E você tem uma semente novinha e uma semente mais velha, né? A semente novinha, ela tem a tendência a dar uma planta mais vigorosa e a semente mais velha nem tanto, né? Se ela tiver já quase quiescente, já quase não mais sendo útil, né? Mas não quer dizer também que a semente mais velha possa dar uma baita numa árvore bonita, né? Não quer dizer, né? Mas, em geral, se a gente pegar mil sementes novinhas e mil sementes mais velhas, no grupo de mil sementes novinhas terão árvores mais frondosas e mais bonitas do que em mil sementes mais velhas, né? Mas no meio dessas mil sementes mais velhas terão várias ali que ainda estarão funcionando muito bem, obrigado e tá tudo certo, né? Então, a grande questão que muda alguns parâmetros, né? Tem número, sim, aumenta um pouco a chance, um pouco, tá? A chance de diabetes gestacional, aumenta um pouco a chance de hipertensão, aumenta um pouco a chance de trissomias, né? Que são, principalmente, a do 18, que é a síndrome de Down. Só que tudo aumenta um pouco. Então, se a gente olhar, tanto que eu nem sei de cabeça esses números, nem me importa saber de cabeça esses números, entendeu? Porque tem um outro fator que ele vem antes da idade da pessoa pra eu saber se tá tudo bem com esta sementinha, né? Que é a saúde dessa pessoa. Mais vale uma mulher de 45 anos que está bem saudável, ou seja, ela não tem diabetes nem hipertensão, faz atividade física e come tudo certinho, comparado a uma que tenha 30 anos, mas que tá hipertensa, diabética, obeso, entendeu? Então, o fator idade, ele não é o primeiro fator. Em primeiro lugar, vem a qualidade de vida dessa pessoa, se ela é sedentária ou não é, se ela tem uma boa alimentação ou não, pra depois eu pensar na idade. Então, eu nem... E outra, né? Que eu acho que é uma coisa mais importante até. Tanto eu como obstetra, quanto a mulher que estará grávida com 40, 42, 45 anos, ela já está grávida. Eu não tenho o que eu mudar nisso. E falasse, ah, não, olha, você é uma grávida idosa, então agora vamos parar com essa gravidez aqui e vamos acabar com... Não, não vai ser assim. A pessoa engravidou e a pessoa escolheu engravidar naquele momento. Então, tem que cuidar da mesma forma que outras pessoas. E não tem diferença, tanto que essa classificação gestante idosa, ela caiu, né? Não existe esse nome mais. Esse nome não existe, tá? O que existe é o seguinte, quando a gente chama de gestação de alto risco, o grande problema aqui, na classificação obstétrica, só tem dois tipos, ou a de risco habitual ou de alto risco, né? Não existe um risco intermediário. Mas, se existisse uma classificação de risco intermediário, talvez essa pessoa seria colocada no risco intermediário, assim, por exemplo, como uma grávida de gêmeos, independente da idade. A grávida de gêmeos não é de alto risco, mas ela colocaria uma gravidez no risco intermediário. E existem várias outras questões que poderiam ser colocadas no risco intermediário, né? E a idade seria uma delas, que não ficaria lá junto com o alto risco, que é realmente a diabetes gestacional, que é a hipertensão, ou a diabetes clínica, hipertensão clínica, que aí são outros fatores de risco, sim, para essa pessoa independente da idade dela. No dia que eu descobri